oi oi meu povo muito bem vindo ao meu canal jardim secreto nosso canal eu sou a dais souza e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês essa linda florzinha branca aqui que é a tumbérgia fragans gente não poderia deixar de mostrar pra vocês essa linda aqui olha ela é pequenininha branquinha bem bonitinha gente e apesar do nome ser tumbérgia fragans ela não tem cheiro tá gente ela não tem a fragância que diz no nome eu não sei o porquê desse nome de tumbérgia fragans eu acho que por causa da folha c da família né a folha dela já mostra que é da família da tumbérgia olha ela é bem verde bem áspera né e é bem parecida mesmo com as tumbérgias é uma trepadeira gente olha ela não é agressiva agressiva no modo que eu falo assim de não machucar gente ela não tem espinho ela é muito fácil pra fazer poda você pode pegar ela não é agressiva pra machucar gente porém é agressiva pra atacar tudo que acha pela frente vai subindo em tudo agarra em tudo nasce mudinhas pra tudo que é lado joga semente pra tudo que é lado e é invasora né ela não é agressiva mas é invasora mas é linda né gente pode invadir o que quiser inclusive invadiu meu coração olha que linda gente então gente eu acho que é o nome dela de tumbérgia foi dado devido a família mesmo né ela é da família das tumbérgias mesmo ela é muito linda ela é muito delicada não tem muitas flores hoje como eu gostaria de estar mostrando pra vocês porque choveu bastante aqui já tem três dias chovendo inclusive vocês podem ver que tá tudo molhadinho olha só consegui vir pra cá gravar vídeo pra vocês agora porque tá uma sopa aqui fora tá bem molhado e as florzinhas dela gente são bem delicadas as pétalas parecem é um tecido de seda elas são bem sedosas assim tem um brilhozinho que não dá pra ver na câmera mas tem um brilho são bem sedosas assim bem delicada o toque e a chuva cai e vai assim despedaçando ela derretendo sabe elas são muito bonitinhas são muito lindas aqui agora vocês podem notar que ela tá pegando um pouquinho de sol essa minha ela tá aqui é meia sombra ela vai pegar sol aqui da manhã até o meio dia mais ou menos porque o muro da construção ali aqui atrapalha um pouco ela pegar sol antigamente ela pegava sol aqui a tarde toda né o dia todo como o muro da construção do vizinho atrapalha agora ela não pega só o dia todo então ela flore bem menos do que ela ia florir ano passado ela ficava aqui toda florida era para tá bem maior mas como né vocês sabem aí do início do canal quem me acompanha aí já sabe que a construção aqui derrubou muito cimento nas minhas plantas e eu tive que podar minhas plantas no zero no chão né gente então ficou assim tudo cortado no zero e teve que brotar tudo do zero então ela tá pequena agora mas ela já foi uma montanha de enorme gente daqui já cobriu o muro da minha casa aqui e era branquinha igual uma noiva essa plantinha que ela já me acompanha já tem uns 12 anos que ela me acompanha desde quando eu morava num sítio de uma patroa nossa que a gente morava e eu trouxe de lá ela tinha bastante ela tinha uma árvore que era repressa disso aqui e essa plantinha muito fácil né a propagação dela então eu trouxe de lá eu trouxe tanto mudas como eu trouxe sementes que eu tinha medo de não nascer né ou da muda não pegar então eu trouxe dos dois as mudinhas e das duas formas de propagação dá certo gente vou mostrar para vocês como que é a semente dela verde porque eu não tenho semente dela seca para mostrar para vocês mas depois eu posso estar mostrando um outro vídeo a semente dela verde gente do céu agora sumiu até agora pouco eu estava vendo a semente dela que a gente é tanta folha verde né olha gente isso aqui é lindo tá vendo ela tá muito verde mas quando fica toda branca gente ainda achei gente aqui essa daqui é a semente dela verde tá vendo parece dois olhinhos do patinho e biquinho gente não parece então gente aqui tem quatro sementinhas bolinhas olha tem duas bolinhas aqui desse lado e virando ela tem duas bolinhas desse lado isso aqui quando seca fica marronzinho você já colhe porque se esperar ficar preto você não colhe mais a sementinha voa daqui olha e tchau já era ela abre cai para o chão você não acha mais quando você vê se só acha mudinha já que já nasceu já tá saindo para cima tem quatro bolinhas aqui dentro as bolinhas tem um furinho no meio dá para passar uma agulha com uma linha dentro fazer uma pulseira gente sério é uma bolinha bem durinha com furinho no meio são quatro bolinhas pretas então cada coisinha desse aqui dá quatro sementinha então vocês imaginam aí nasce sementinha para todo que lado mudinha aliás para todo que lado nasce cada um desse aqui nasce quatro e olha o tanto que tem gente olha cada florzinha cada florzinha dá quatro sementes aí vocês imaginam fazem as contas aí fizeram já pensou cada florzinha dessa se você colocar essa planta num sol pleno cada geminha dessa daqui olha a cada duas folhas sai um botão tá vendo a cada encontro desse daqui de duas folhas folhas cada mais ou menos cinco centímetros sai uma flor né se tiver no sol pleno sai uma flor a cada cinco centímetros a cada cinco centímetros saindo uma flor vai sair quatro sementes quatro sementes vai ser uma mudinha a cada uma mudinha mais quatro sementes mais quatro mais quatro então se você tiver aí uns dez metros de muda imagina quantas mudinhas né vai sair quantas flores vai dar e quantas sementes vai sair quantas mais mudinhas vai sair por isso que eu falo que ela é invasora mesmo porque vai nascer muita mudinha e o porquê eu falo pra vocês gente porque olha aqui aonde tem uma mudinha dela aonde tem mudinha dela lá no fundo aquela é outra mudinha aonde tem mudinha dela ali tá vendo e aqui gente vou virar aqui devagarinho e vou mostrar pra vocês aonde tem mudinha dela olha olha lá gente por isso que eu falei pra vocês fazer essa conta louca aí olha aí mudinha da bonita essa já é desse ano tá gente essa mudinha aqui deve ter no mínimo uns três meses não tem três meses que essa danada tá aqui porque esses dias mesmo não estava aqui eu percebi ela aqui deve ter umas duas semanas que eu percebi a folha diferente no meio da grama porque tem mais ou menos um mês um mês e pouco a gente cortou a grama aqui ela não estava aqui e agora essa semana ela já botou a cara pra fora a florzinha essa florzinha aqui olha ela já vai ser polinizada gente olha lá na mesma axila já vem mais um botãozinho olha deixa eu mostrar pra vocês olha já vem mais uma florzinha essa florzinha vai dar quatro sementinha essa aqui vai dar mais quatro então vocês imaginam tanto de semente que isso aqui vai dar aí faz a conta aí nazaré tá vendo é desse jeito não tem como é muito invasora mesmo apesar dela ser linda se você não tiver cuidado e tiver um quintal pequeno igual o meu uma hora seu quintal vai estar infestado só de tumbérgia branca tumbérgia fragança né então daí assim eu tenho um controle dela aqui eu mantenho ela aqui vai nascendo aqui essas aqui mesmo como choveu e o terreno tá bem molinho eu vou fazer o que agora eu vou vim aqui com enxadãozinho uma enxada né vou arrancar ela ali com a raiz e tudo vou passar numa caixinha de leite né que eu gosto de reciclar a gente ou uma garrafa pet vou deixar mudinho bem bonitinho vou fazer o que eu vou doar para um amigo que tem portão grades mora no sítio ou mesmo na cidade também queira botar nas grades vou colocar uma eu acho ali na na eita gente esqueci o nome e lá é esqueci no canteiro da avenida vou colocar uma ali no canteiro da avenida que vai ficar muito bonito né ali vai ficar bem lindo quando florir então vou espalhando os mudinhos por aí gente porque se deixar ela invade todo o seu quintal quintal é pequeno não dá para deixar invadir se fosse no sítio eu deixaria mas mesmo assim gente no sítio quando a gente morava no sítio dessa patroa aí ela invadia bastante sempre a mulher falava gente vai arrancando para mim vai arrancando e jogando fora porque senão ela invade e depois ela toma conta de tudo e vocês não né não consegue mais ter é controle dela então é assim gente não tem como eu vou mostrar para vocês uma outra tumbéria que eu tenho ali ela de flores azuis mas ela não está florida ainda eu só tenho muda dela eu vou mostrar para vocês como que é a folha a folha é parecidíssima com essa porém eu não coloquei no chão ainda porque eu estou esperando né para levar para minha futura chácara como vocês sabem aí que o meu sonho é comprar uma chácara mas eu vou mostrar para vocês como a folha é parecidíssima e olha aí gente que coisa mais linda de mamãe você poderia estar mais florida né mas é como eu disse a vocês dê mais sol a de vocês se vocês tiverem e qualquer planta gente trepadeira qualquer planta qualquer uma trepadeira que você tiver aí dê sol a elas que elas vão florir legal e aí e aí e aí e aí e aí e aí